Você me pede Na carta que antes apareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueçar Posso fazer, atender, sorver, sorpreender Mas esquecer é bobagem, é ter pedido Ainda ontem chorei de saudade Nem dentro da carta sentindo devido Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata Se ouve O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas nem me sonho De noite eu peço e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roube nem tira Melhor sonhar Verdade de amar e sentir Ainda ontem chorei de saudade E dentro da carta sentindo devido Mas que fazer com essa dor invadir Mata esse amor ou me mata To me Amém.